Olá, meus amigos! Estou aqui hoje com a doutora Thais Takahashi, que é coloproctologista em São Paulo e nós vamos falar sobre caroço no ânus. Será que é câncer? Doutora Thais, obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui falar com a gente. Obrigada, Marcelo. Espero que a gente consiga ajudar o pessoal a entender um pouquinho mais desse sintoma que surge e às vezes assusta um pouquinho. Então vamos lá. Caroço no ânus é uma coisa muito comum. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e é uma trombose hemorroidária. Mas pode ser câncer? É muito raro, Marcelo, que apareça um caroço do dia para a noite e seja câncer. Em geral, todas as lesões que são, que a gente chama de neoplásicas, que são relacionadas a câncer, elas vêm aparecendo devagar, eventualmente uma úlcera, eventualmente como se fosse uma afta e pode ou não ser dolorosa. Então essa é uma questão que, em geral, a gente usa para... não tem como diferenciar muito. Entendi. Então o caroço no ânus, quando é sugestivo de câncer, como que é a evolução dele? Ele não aparece de repente então, não é isso? Exatamente. Ele só cresce, ele não diminui. Justamente essa é uma das características que faz o câncer ter essa definição. Ele aparece uma lesão geralmente ulcerosa e ele tende a crescer. Ele tende inicialmente a parecer que vai sumir e a pessoa vai notando que isso começa a ficar mais doloroso, isso começa a soltar alguma umidade ou uma secreção, mas ela não involui que nem a trombose hemorroidária, que depois de algum tempo de algum tratamento clínico ela some. E não é tão sequinha também que nem a trombose, a não ser que sangue, no caso. E com relação à dor? Muitas vezes os caroços na região do ânus, eles vão ter uma dor associada. Quando é câncer, é comum de ter dor ou não? Não necessariamente, Marcela. Algumas lesões aparecem devagar e quando são muito pequenas não causam tanta dor e ao longo do tempo elas começam a dar algum grau de sensibilidade. Especialmente quando elas ficam mais infiltrativas, quando elas ficam mais profundas e mais endurecidas e começam a atingir a musculatura do ânus. Quando isso acontece, em geral, elas causam mais dor do que uma lesão benigna, que é superficial. E como que a pessoa pode saber se é mais sugestivo de uma hemorroida ou de um câncer na região? Isso precisa de uma avaliação médica, Marcela. É muito difícil a pessoa sozinha, numa região que também é de difícil visualização, conseguir definir isso. Muitas vezes nem a gente no exame físico consegue definir. Porque diversas lesões podem se parecer com câncer e de repente é uma doença sexualmente transmissível ou algo tratável. Então, a avaliação médica é imprescindível para você ter certeza de que é ou não um câncer. E, eventualmente, às vezes até tem que fazer uma biópsia. Entendi. Você vê que um caroço na região do ânus não é possível a pessoa sozinha diferenciar e saber se é um câncer ou não. Pode ser um câncer. Na grande maioria das vezes não vai ser. Mas aquele caso que é um câncer, se a pessoa não tratar, ela vai perder a oportunidade de fazer o tratamento. Exatamente. Lesões pequenas, em geral, são de tratamento local. Você consegue fazer a retirada e isso ser bem sucedido. Quanto mais avançado, mais agressivos os tratamentos. E uma coisa que é muito diferente do que as pessoas imaginam, o câncer de ânus, muitas vezes o tratamento vai ser clínico. Vai ser com quimio e radioterapia, que é muito bem tolerada. Não é aquela quimioterapia que cai o cabelo. Então, assim, o tratamento é um tratamento direto, tem uma resposta muito boa. E a cirurgia vai ser naqueles casos em que não tem a resposta adequada. Exatamente. E como todos os cânceres, quanto mais precoce, mais fácil e melhor a resposta ao tratamento. Muito obrigado por assistir o vídeo. Queria agradecer a doutora Thaís, que vai estar aqui de novo com a gente logo, logo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto